Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem zagueiro que está chegando para reforçar o Atlético Estamos falando de Lucas Fasson, 20 anos de idade, que estava jogando no futebol do Chile Foi formado no São Paulo e volta para o Brasil para atuar pelo furacão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Comparar com alguns defensores rubro-negros, ver o seu histórico como profissional E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço rubro-negro Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem lenga-lenga, sem enrolação E o melhor de tudo, galera, com o link que está aqui na descrição desse vídeo Com o nosso cupom que também está na descrição, também está passando Na tela você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito Basta solicitar lá no chat da Bet Nacional Vale muito a pena, se eu fosse você, não perdi a essa Beleza? Agora sim, dei os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos nessa, galera Números de Lucas Fasson Na temporada 2021 Lembrando que o atleta tem 20 anos de idade 1,90m E estava atuando pelo Deportes La Serena Modesta, equipe do futebol chileno Vamos lá 15 jogos para o zagueiro Nessa temporada Todos eles como titular Não marcou nenhum golzinho Deu uma assistência Ganhou 63% dos duelos defensivos Ficou um pouco acima da média 65% nas disputas de bola Por cima também Ficou acima da média Bem ranqueado Nessa posição O zagueiro de 1,90m Bem grandalhão Conseguiu valer Fazer valer, desculpem A sua altura Recuperou a posta de bola 189 vezes Uma média de 12,5 A cada 90 minutos Quem acompanha Os nossos FB Scouts já sabe Se esse número é bom ou ruim Mas já já Vamos entender ele com uma artezinha exclusiva Ok? Rebateu a bola 40 vezes Aquele famoso chutão Para tirar a bola da defesa Cometeu 16 faltas E tomou dois cartõezinhos amarelos Sem ser expulso Nenhuma vez na temporada O Lucas Fasson Bem galera Vendo esse quadrinho A gente percebe que Mesmo com 20 anos de idade O Lucas Fasson já tinha Um papel bem relevante No Lá Serena Todas as partidas que fez Como titular E conseguindo atingir Ótimos índices defensivos Em praticamente Todos os fundamentos Como por exemplo O das recuperações Na posse de bola Que claro Não é o único fundamento Que a gente tem que usar Para avaliar um zagueiro Mas é aquele Que o pessoal mais me pergunta E claro É muito importante Por isso Já chamo na tela Para a gente entender um pouco melhor Um quadro comparativo Aqui da FBTV Selecionei o número É extremamente Acima da média A gente percebe que O Pedro Henrique Que é um zagueiro Que vai bem Nesse fundamento Ao melhor do Furacão Fica praticamente Com 10 recuperações Na posse de bola Seguido Thiago Aliano Não à toa São os dois titulares Da zaga do Furacão Aí depois Vem o Zé Ivaldo E o Lucas Halter Com menos partidas É verdade Na temporada É um índice Um pouco mais baixo Não enxerga ser terrível Ficar ali com 7.7 7.9 Mas É bem abaixo Do Lucas Fasson Por exemplo Beleza? Falei que o fundamento Das recuperações Na posse de bola Não é o único Fundamento A única estatística Que devemos usar Para avaliar um zagueiro Pensando nisso Pessoal Vai estar rolando No nosso grupo No Telegram No nosso Twitter 0800 Tem link Na descrição Para os dois Um compilado Em vídeo Pessoal Com as últimas 15 vezes Que um adversário Teve A posse de bola E tentou superar O Lucas Fasson Com uma jogada individual Será que ele foi bem Nesse embate Defensivo Teve velocidade Para se recuperar Depois De sofrer um drible Todo mundo Vai poder ver Twitter Telegram 0800 Só que eu não coloco aqui Porque tem aquela questão chata Dois direitos autorais Mas eu convido Vale muito a pena Você assistir Show de bola Beleza Felipe Vimos tudo Sobre a temporada 2021 Do atleta Mas em 2020 Quando ele estreou Como profissional Teve Um rendimento semelhante Ao de 2021 Chama na tela Um pequeno histórico Do atleta Na carreira Que nada mais é Que todos os seus números Como profissional Temporada 2020 Sendo comparada Com a 2021 Em 2020 Ele fez um jogo Com a camisa de São Paulo Exatos 18 minutos Em um campeonato paulista E todas as outras partidas E todas as outras partidas Pelo Deportes Lá Serena Ok Totalizando Sua primeira temporada Como profissional 21 partidas 20 Como titular Essas 20 Pela equipe do Chile Nenhum golzinho marcado Os mesmos Os mesmos 63% De rendimento Nos duelos defensivos Nas disputas De bola por cima Ele foi um pouco pior 60% Mas significa que Teve uma certa evolução Em 2021 Isso é positivo Recuperou um pouco menos A posse de bola 10,5 A cada 90 minutos Que também Longe de ser uma marca ruim Mas também mostra Uma evolução Para a temporada 2021 E cometeu 23 faltas Um pouco mais Do que em 2021 Mas também Com mais partidas Na média Vai dar mais ou menos A mesma coisa Beleza? Voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Lucas Fasson Para o Furacão Sinceramente É um jogador bem jovem É verdade Apenas 20 Anos de idade Não teve assim Uma testagem Muito legal Jogando numa equipe pequena Do futebol chileno Que não é uma baba Mas também é um nível técnico Abaixo Do nosso futebol Mas pelo pouco O que a gente pôde observar Do atleta Me parece uma ótima captação Do Furacão 20 anos de idade É um zagueiro que tem margem Bastante margem Diria eu Para evoluir É um zagueiro que é muito alto Mas também não chega A ser aquele zagueiro pesadão Quem foi lá no Twitter Quem foi lá no Telegram Conseguiu perceber Que ele se sai bem Nesses embates Mano a mano Contra os adversários Vai bem Nas bolas por cima Tem um senso de colocação Bom para recuperar A posse de bola Gostei muito Dessa contratação Parece que o Furacão Está gastando certo dinheirinho 1.5 milhões De hoje Não chega a ser uma Contração 100% barata Mas Para um jogador De 20 anos de idade Tem muita margem Para a gente imaginar Uma evolução E quem sabe Fora com até look Com esse atleta Mais para frente Então para sair De cima do muro Aprovo Essa aposta Vou interagindo Vou interagindo com vocês Beleza Fechei a tampa Do nosso scout Agora sim É o momento De você abrir A descrição do vídeo Conhecer as nossas Redes sociais Planos de membros Da FBTV E aproveitar Para dobrar O seu primeiro depósito Na Bet Nacional Tem link E cupom Na descrição Beleza Um grande abraço A todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu